O que é o IN? É incomparável, é insubstituível, é inteligente, é incrível, é inabdicável, é imprescindível, é inédito, é inovador. IN! IN! EXCLUSIVE! TURN YOUR RADIO UP! EXCLUSIVE! TURN YOUR RADIO UP! PAUSA! SEU PACIO TROGLODY DEU UM ATOFIO! 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 Nesse jogo não vence, oi da minha espécie, mistura de Cristiano Ronaldo com Messi. Avise, deixem que eu freeze, nem que esteja no chão não há rapper que me pise. Niggas querem drama, agora estão com gana, porque suas macacas preferem a minha banana. Brasileiros dizem, cara, tu é bacana, se foda os mané, fica de olho na grana. Devia estar no Guinness, em matéria de business, na rua porque eu tenho muito mais treino com fitness. Sou um general, e aí os meus soldados, mesmo sem teres asas, fazem-te sair voado. Nesse navio sou capitão, não marinheiro, e nunca ouviste que é um galo que manda no galinheiro. Adieu, 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 adieu. Aqui apanhas no ar, porque sou um tropa bem treinado. É melhor tentar, porque sou um cora frustrado. Sempre atrás da minha vaca, por isso nunca sinto cansaço. Pra vagabas e vagalas, sou um atrofio e não invadam o espaço. Adieu, 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 adieu. Pausa, seu vacio, troglote, deu um atrofio. Pausa, seu vacio, troglote, deu um atrofio. Pilo, fãs, com as pulses mais apertadas que as calças do Case One. Namoro com as ruas, enquanto outros pegam velas. Não vivo no shopping, mas eu estou em vidas belas. É rita, haters. Sim, sou crack e nem só um polícia, mas me chamam de mal-like. E até que a morte me visite, não vou mudar. Tenho movies tão clandestinos que até Deus apanha tuar. Ajo como se fosse adiar, sou um bosse. Meus olhos veem rápido como ejaculações precoces. Inveja não me atua, ela bate e recua. Se o limite é o seu, ainda vou cagar na lua. A mim ninguém algrava, parejo falcatruas. Traz os teus temperos porque a verdade é crua. Agora habituas, sou bem excluído no teu negócio. E a minha comissão é maior que a tua ideia. Adeus, 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 adeus. Aqui apanhas no ar, porque sou um tropa bem treinado. É melhor tentar, porque sou um fora frustrado. Sempre atrás da minha vaca, por isso nunca sinto cansaço. Pra vagabas e magalas, sou um atropinho e não invadam o espaço. Adeus, 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 adeus.. Música do Black Cromadas no meu bote, brilham tipo diamantes No direito eu tenho o copo, o braço esquerdo no volante Óculos escuro na minha cara, o meu pongo é ignorante Tatuos no meu corpo, eu sou uma obra de arte ambulante Dugas olham por meus niggas, todos pretos importantes Saudades de África, confundo chips com elefantes Dama que apresenta-me muitas cotas, é minha amante Vendo mix tapes, a boca e a tcheca, tipo traficante Escolha o nigga que quiseres, para tentar vir-me enterrar NGA, estou no topo da cadeia alimentar Vão pedir, mas eu não dou permissão Futurístico NGA, em alta definição Essa merda na hip hop, isso é música do Black Isso aqui não é hip hop toga, isso aqui não é hip hop mangop Essa vai ser criticada, nesses vossos fucking blogs Mas eu não fiz para vocês, essa gira é pros meus tanques Tem pros meus niggas ouvirem perder a cabeça Enrola a tua cena e enche o copo sem imprensa Se dirás, achei não, levanta o som do bar Isso é música de rua, isso é música do Black Isso aqui tá muito a frente, não se fazem português Chama-lhe NGA Music, para 2026 Do tipo de cena que deixa o meu niggas ranger crazy E rebenta o sub do jeep, do make money baby Massadita, paca money, é o que faz girar o mundo Isso aqui pra mim não é assim, chamo-lhe o recolha de fundos Não é pra niggas que andam atrás da fama Eu bato na rocha, no carro e na rata da tua dama Sana todos os dias, ao moro e me tá com a minha crew Combo fica em família, eu funciono tipo o Z do Rap game, tá todo mad, cheguei e deixei o meu tag Dizem G, boss da mad, rap, regas, mijo, swag E as miúdas dizem, o puto agora tá gordo Mas eu não me incomodo, porque mesmo assim lhes fodo E as miúdas dizem, comigo agora tá gordo E mesmo assim não me incomodo, porque mesmo assim lhes fodo Sempre que os meus niggas ouvirem perder a cabeça Enrola a tua cena e encho o copo sem prensa Se tiver a cheira, levanta o som do bar Isso é música de rua, isso é música do black 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 Sempre que os meus niggas ouvirem perder a cabeça Enrola a tua cena e encho o copo sem prensa Se tiver a cheira, levanta o som do bar Isso é música de rua, isso é música do black 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 O que é que as vagabas querem do gajo? Deixa um adião em paz Problemáticas, parecem lunáticas Vagabas querem apanhar-me com as suas táticas Ligo em horas que sabem que estou com a minha amboa E criam situações que tiram do sério qualquer pessoa Tipo, nós só andamos a dormir Mas elas dizem que eu vou ter de lhes assumir Vocês tão parvas, quem é que vos anda a incutir? Esse tipo de ideia, vocês vão ter de assumir Nunca mais vos quero a minha frente Eu tô borrado para o que qualquer uma de vocês sente Dependentemente da minha vontade Voltaremos a te lá por causa da minha bondade Quando estiverem no clube e me virem chegar Evitem me esfregar, muito menos se aconchegar Eu vou simplificar o português Eu já nem chacar, quero com vocês Vagabas querem do gajo Tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento recorrer, tento não aquecer Só que é difícil demais Tento relaxar, tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento recorrer, tento não aquecer Só que é difícil demais Podem poupar o vosso conto do vigário Porque eu estou longe de ser o vosso otário Minha vida é uma aula Cagar pra rosa é o sumário Andei convosco porque eu tenho senso solidário Mas vocês querem que eu seja delicado Que falo com cuidado e gasto convosco o meu saldo Que peça por favor, dá licença, obrigado E vos ilugie estilos, estou bem apaixonado E por falar em sentimento O meu sentimento só existe enquanto o meu mambo está dentro Convosco é assim Não há prendas, não há beijos Não há flores, não há saídas Também não há privilégios Não há mensagens românticas Eu não sou um tejo E em passeios de maus dados Não me vejo Ponhamos todos a pratos limpos O que é que vocês querem de um gajo? O que é que vocês querem de um gajo? Tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento recorrer, tento não aquecer Só que é difícil demais Tento relaxar, tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento recorrer, tento não aquecer Só que é difícil demais Ando com a linda em Bigórnia A Tânia e a Sônia A Fátima sempre que liga, dista com insônia E como isso só acontece a altas, altas horas Coincidentemente eu estou a martelar a Dora Candila e a Mônica são amigas da Márcia Que é irmã da Soraya, que bomba na farmácia Gilei com as quatro ao mesmo tempo E todas tinham conhecimento Quando conheci a Selma, caíram no esquecimento Havia a Cláudia, uma nunca falada Vagaba falou de pedido, soltei uma gargalhada A Giza e a Mafalda eram duas mimadas Sempre que falavam diziam um conjunto de nada Tento relaxar, tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento não aquecer, só que é difícil demais Mas tento relaxar, tento não estressar E as gajas não me deixam em paz Tento recorrer, tento não aquecer Só que é difícil demais Continuo a ser o mais real Miga mágica em Portugal Deixei-me ser o local internacional E a perdida como eu não é igual Continuo a ser o mais real Miga mágica em Portugal Deixei-me ser o local internacional E a perdida como eu não é igual Aquilo que as migas andam atrás Eu tenho dito, boss dead ass Sejam bem-vindos Fala-vos o niga da atualidade É verdade O único que põe fora Qualidade em quantidade Não se grita muito Fazem pouco É preciso o Sama Quanto a mim eu sou futuro É N.G. Obama Se a foto resto, uma niga Sou mais quente É fudido Mas a verdade incomoda Muita gente Ruas para sentir a minha cena Eu agradeço Pusos ainda molham uma niga Quando eu apareço Criação destas migas É cara trancada E o melhor que fazem É deixar em casa a namorada Tinha que provar Já provei Já me amado ao S.N.G.A Fáclare-me niga Sei Niga se não Há um play So say what you wanna Poucos dias Andem com rumadas Faço o pack e fumo Marihuana Continua a ser o mais real Niga mais quente em Portugal Deixei-me ser o local internacional E acredita como eu não é igual Continua a ser o mais real Niga mais quente em Portugal Deixei-me ser o local internacional E acredita como eu não é igual Tchau Eu tenho agenda preenchida Shows atrás de shows Vou-os atrás do N.G. Nunca N.G. atrás da house Tão atrás do dow O meu p eightaıyoruz Com a caneta CultValete Mas versão longulanda Carlos Paul Royalística ObrigadoBro Ainda assim eu vou comer Tudo com royalties Show Vocês são raps terrestres Caem com a gravidade Mas eu sou de outro planeta Vivo outra realidade Tenho PNN do rap Que é feito em portugues Melhor que alguém me mata Antes que eu lanço O vulgo me seja e o álbum solo já está no forno Digamos que eu retorno do dono do trono ao trono Estou à espera quando fossas macabro Tanto flor e junto eu não sei, Deus sempre sabe Como é que o engiei em terra esses bravos sem esforço É o meu lado religioso, rezem comigo pai e não a ser o mais real Nigga machista em Portugal Deixei de ser legal internacional E acredita como eu não é igual Continua ser o mais real Nigga machista em Portugal Deixei de ser legal internacional E acredita como eu não é igual In Volume 5, autodefinação Che Especialista baby, sigam Pois é, meu estilo bate E nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Meu estilo bate e nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Já não dou linguados de borla Não sou a coca, mas muita boa gaja me cola Querem andar no meu pescoço tipo gola Sou um player temido, sim, um Messi com a bola E essa dica é óbvia Enquanto outros são fotocópias de fotocópias Outro igual a mim Nem clone, nem sósia Nem a cores, nem a preto e branco Nunca serei cópia Então acredita Pong não é problema Tô sempre em linha e não falo de telefonemas De hoje em diante, eu tenho um novo lema Dama pode não ser barco, mesmo assim um gajo rema Pois é Meu estilo bate e nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Meu estilo bate e nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Eu sou caveira com dos ossos, sinal de perigo Meu chacho é mau, se fosse criança tava de castigo Não tenho razões de queixas, Deus é bom amigo Na minha vida chove dá, mas eu nunca procuro abrigo E a minha presença rasa É que eu sou tão flag, devia ter asas Continuando assim, ainda tiro furanada E ficam fodidos como quando o salário atrasa Dama, eu tenho uma falida infalível Guardo teu elogio, baby, eu sei que sou incrível Podes ter algumas, se quiseres mais nível Tenho pra te dar e é sexualmente transmissível Pois é Meu estilo bate e nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Meu estilo bate e nem entrei na Karaté Sou centro da tensões, onde quer que eu ponho o pé? Sou um exagero e até o cego vê Até o cego vê Pode crer, pois é Yeah Sou um exagero Uma figura de estelo Hipérbole Daquem diante as que pode dançar E In Dá mais me dizem que eu sou arrogante Repas chateados, já sou importante Datos, eu sou moebra de artambulantes Se minha dita é minha, eu gasto quase tudo bem Datos e chantes, Datos e chantes Se minha dita é minha, eu gasto quase tudo bem Datos e chantes, Datos e chantes Se minha dita é minha, eu gasto quase tudo bem Um burpa status, gasto não relax Vinte e poucos pares, senhor Hermes Corro atrás da guita, minha dieta é atlética Minha cena é autêntica, tu és cópia, réplica Vou atrás enquanto sonhas acordado Daydream, underground but I stay clean Tenho damas no mainstream Oro na boca, mas o master tem o bolo norte na boca Não é um stand, mas eu tenho mais do que um carro na porta Dá pra gangsta, vai de cana Fuma o teu pica, foda tua puta Tua carreira é tudo mentira Nunca ir longe, pernas curtas Não sou rede léce, nigga é porrice Nigga mais quente é a outra piece Sua merda toda só no giz Porquice, ouviste o que eu disse Teu tempo já era, nigga me felice Rápido mentira, tudo vicarice Deixa-me em base, evita chatice Comigo que é guerra é tão fuck piece Quando duas vezes eu não ando Onde disseram que eu não cantava o som perula na banda E o que é que eu fiz que até o som perula na banda Tá, mas me dizem que eu sou arrogante Prepa chateado, já sou importante Dados, eu sou uma obra de artangulante Sim, é que tem minha, eu gasto quase tudo É ratos e chantes, ratos e chantes Ratos e chantes Sim, é que tem minha, eu gasto quase tudo E tu tantos rappers, não curtem a paciência Tu irmã fica unida, sofre de incontinência Então deve ser por isso, que a miúda não me deixa Rappers roubam tanto o meu estilo, vou apresentar queixa Oposto desses niggas, vocês são reals, eu sou fake Rap eu não critico, meus filhos comem das mixaves Rap game, minha puta, eu snitch, puto nunca Eu só falo com bof, eles quando eu pago multas Diretist do rap game, fora disso, sou o SEF Diz o meu nome e a tua carreira, melhor eu ajudo o UNICEF E as ruas querem saber, se o NG vai responder Tô no palco por vocês e vocês pagam pra vir me ver E quando um gajo tá no top, olhar pra baixo não tem lógica Eu tô longe desses rappers, noutra órbita 2011, vem digo o meu E o NG nunca quer me ver mais grita do que eu Tamas me dizem que eu sou arrogante Prepa chateado, já sou importante Tatoz, eu sou uma obra da vantulante Se me adio tem minha, eu cacho quase tudo Tatoz e chance Tatoz e chance Tatoz e chance Se me adio tem minha, eu cacho quase tudo Tatoz e chance IN 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 É incomparável É insubstituível É inteligente É incrível É inabdicável É imprescindível É inédito É inovador IN IN ALTA DEFINIÇÃO ESPECIALISTA SOU O FRESCO DO MOMENTO Xê, é um privilégio ser eu Não há nada melhor do que passar tanto tempo comigo mesmo Sei que nunca viste antes ao vivi a cores Em alta definição Sem sombra de dúvida as presença é como fome não É um mano que não sinta, não Eu perguntei ao espelho, 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 espelho meu Existe nesse mundo alguém mais fresco do que eu Nunca, e o meu espelho respondeu É claro que não, só há um adeus Espelho, espelho meu, me mostra quem aguenta O S.O.I. tão falado que até o mundo comenta Não preciso abrir minha boca, o brilho cumprimenta Dá-me as forram e me dão de prendas suculentas Nessa encarnação não há melhor, eu aposto Gostas de mim, estás de parabéns, tens bons gostos Ouve, eu sou tão VIP, que se entro no teu boda Até tu mesmo como dono vais ter que mostrar convite Minutos vão passando e eu só melhoro Se eu fosse em boa eu ia querer me pedir namoro E não é publicidade, só como um conto de fadas Para onde mais passa a verdade Sei que nunca viste antes, ao vivo e a cores Em alta definição Sem sombra de dúvida as presença é como fome não É um mano que não sinta, não Eu perguntei ao espelho, 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 espelho meu Existe nesse mundo alguém mais fresco do que eu Nunca, e o meu espelho respondeu É claro que não, só há um abdiel Bandido preferido das bandidas, eu Sou o gato a quem se atirou o pau e não morreu Quando Deus me fez, juro se excedeu Outros são descartáveis como copos de papel Pra sempre viver fresco, sim, fiz os meus votos Meu dia a dia agora parece sessão de fotos Sei que não existe, o bem podia ser o fantasma Minha imagem dá inveja, até a melhor TV plasma Há people que me vê e que dá bodas Não sou caia e a junior, mas entendo, eu tô na moda Yeah, eu sei que a reira se incomoda Tipo não parto um prato, mas parto a loiça toda Sei que nunca viste antes, ao vivi a cores Em alta definição Sem sombra de dúvidas, presença é como o fome Não, um manu que não sinta, não Eu perguntei ao espelho Espelho, espelho, espelho meu Existe nesse mundo alguém mais fresco do que eu Nunca, e o meu espelho respondeu É claro que não, só há um abdiel Só há um abdiel Podes crer Podem crer Yeah Espere o ar e dor Eu sei que nunca tiveste imagem melhor Refletida em ti Abdiel, volume 5 Alta definição Qualquer forma eu tenho batido a representar as ruas Pra ser aquilo que eu gosto, que eu preciso E é por isso que eu tô aqui a vos apresentar Mais quente de fogo, vamos três Mãe nega massa, mãe nega jeezer Essa merda é pra vocês, meus niggas Layered e cá Hey! 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 Hey, 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 hey Triple Que que IN Faz-te irreal, faz-te invejoso Não és underground, não lanças porque és preguiçoso Não atrapalhas em G, ninguém vacalha o NG Aponta um MC que trabalha mais do que NG Eu olho para os lados, não vejo nenhum Se afoda todos niggas, NGA é o número 1 Se afoda todos niggas, NGA é o número 1 Porque eu sou underground For real De corpo e coração For real E se fizeres confusão For real Eu estou na sétima estação Ok Porque eu sou underground For real De corpo e coração For real E se fizeres confusão For real Eu estou na sétima estação Ok Se afoda todos niggas nas ruas a se orientarem Pois tu explica Tchau É por isso que a vossa merda não muda Coço uns colhão em casa à espera de ajuda Tão à espera que essa ajuda caia do céu É por isso que tu és tu E eu sou eu Porque esperar não faz parte de mim Eu estou atrás da minha vida Como Niga Don G E eu sei Que o teu rap É o teu passatempo Mas tu não sabes Que o meu rap É o meu sustento Antes de falar dos sons Tipo sexo Ou fingidas Percebe? Não temos nada em comum Nas nossas vidas E o meu estilo não é Tugning Club O meu estilo é mesmo o meu E o NGA Don't give a fuck Faz o people chorar Faz o people dançar E faz euros Tenho duas bocas para alimentar O que é que sabes sobre responsabilidade? Safoda Eu sou o NGA Mas quente na cidade E essa é a mais pura realidade Porque eu sou underground For real? For real? De corpo e coração For real? E se quiseres confusão For real? Eu estou na sétima estação Ok Porque eu sou underground For real? De corpo e coração For real? E se quiseres confusão For real? Eu estou na sétima estação Ok O importante é um gajo não parar-me No verdade é um gajo fazer o que gajo tem que fazer Motivar as ruas E buscar também motivação nas ruas Continuem a fazer você sempre Não percam tempo com conversas de merda Deixes niggas se não tem muito para fazer na vida Ficam com o sol de colhões a ver navios Não vale a pena entrar na conversa desses merdas E ama niggas, faz o que tens a fazer E o mais importante Mais quente que fogo, 1-3 NGA Sempre em dia, mesmo a noite Suéga é filho, eu sou o papoio És lanterno, eu sou lofote Pra cortar confiança contigo tenho um serrote Meu, é melhor que quieto fiques Porque o meu style põe sempre o teu style Nunca freq, ouve Nós crescemos juntos Tipo o banco pique Não sou explicador, mas o que faço ainda Mas deixa que te explique Tipo, novas pastas e sapatos Sempre me querem ter Que cagam pra novelas Dizem que preferem me ver Quando eu tô na área Ou é penalti ou é golo Não bumbem pastelarias Mas tão sempre a me dar o bolo Elas só querem, só querem, só querem, só querem, só querem, só querem Um gajo como eu Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Chame-me doce ou então pau mágico Tenho estado a perar mais do que atores pornográficos E controlo banas, chame-me maestro Sou cúmulo de ser bom e já estou a ser modesto Fresco do momento, longe de ser poluzento Meu chaxé é um investimento com lucro de 100% E tu não estás altura, e não falo de metros É melhor ficar que nem uma estátua, quieto Por acaso elas miam, quando lhes ponho de gatas Calçadas ou descalças, juro lhes apanho as patas Se fosse juiz, bati o martelo, caso encerrado Porque toda dama certa gosta de um bom e errado Elas só querem, só querem, só querem, só querem, só querem E um gajo como eu TAM BOM, 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 Não podes crer não há gajo como eu, não há gajo como eu, não há, não há Não há gajo como a Biel, não há, podes crer Bazei A pessoa que tem lá de velha tudo inveja E toco nos teus órgãos tipo os pianistas da igreja Não percebeste, o mambo é colossal Soco na cara, linguagem gestual Bom dia rapa se fala o vosso pesadelo Estou famoso, tive que fumar os vidros do castelo O resto do game não aguenta, fora do bra Minha dick, boca da tua dama Tenho um caso É assim que o NG faz Preto da linha de Sintra, fodo brancas de Cascais Richie Campbell do R.A.P. Próximo ano eu e o Richie Campbell nem o cachê São LS quando eu visto é Manjou Cuvier Tanta tinta no corpo preciso de uma short pra quê? Faço carreiras da parceira, tipo magia Enquanto eu fodo instrumentais, pornografia Everybody knows where the best is NGA, fuck where the rest is Shows atrás shows, ego inflama É o meu segundo fim do mês, sou essa semana Até o fogo sabe que eu sou mais quem? Jibs sentado em jantes adultas, tu sentado em adolescentes Nunca atrás de damas, sempre atrás de vaca Niggas se perdem na rata, mas eu encontrei o mapa Ela curte o master, mas engoleu o pinho Eu perro, meus niggas peram, isso pra mim é um remix Atendo quando é cash, mulher é por mensagem Tenho salário no meu bolso, ótimo spray na garagem Doze jibs na garagem, clean power Audi branco em jantes brancas, white power White ones, white D, you don't like me Todos os anos sou novo e sou fresco, Ice D Sentado no trono, com as meus tropas da força Claramente essa merda não é minha, essa merda é nossa Jantes vinte e dois, e a idade é trinta Boca cheia de ouro, corpo cheio de pinta Minha de cinza Adel Adel Outra definição O tempo não para, nem sou eu pra parar Se não for juiz, não podes me julgar Podes me oferecer juízo, não vou usar Espero viver assim, até Deus me chamar Ei, ei, ei mais vidas que gatos Ei, ei, ei mais vidas que gatos Ei, ei, ei mais vidas que gatos Espero viver assim, até Deus me chamar Não tens noção de como viver de milhões é No meu tilar encontras tudo, menos o bebê Piscina cheia de moças na casa do Não importa Algumas são direitas mas agem de forma torta Vejam-se umas as outras Se haviam inibições depois de quatro shots Podem crer, estão todas mortas Nenhuma se comporta, e nós gostamos assim Nos aproveitamos quando estão a mostrar os marfim Uns apapos daqui, que pior nas dali Depois acabem, olha a moeda apanha, tá ali É dama do Ui, a cena acontece aqui Morra aqui, amanhã, minha irmã nunca te vi O tempo não para, e sou eu pra parar Se não for juiz, não podes me julgar Podes me oferecer juízo, não vou usar Espero viver assim, até Deus me chamar Ei, 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 ei mais vidas que gatos Ei, ei, ei mais vidas que gatos Ei, ei, ei mais vidas que gatos Espero viver assim, até Deus me chamar Minha mãe se disse isso, reprovaria Minha vida é louca, devia estar numa psiquiatria Meus niggas são iguais, funcionam com avarias Energias com vadias, tipo o Miragria Mas com outro desempenho, a malta que se excede Bombadas são brutais, telemóveis perdem rede Pra matar a sede, um galho consome Bebidas que nem o fabricante sabe dizer o nome Ainda tô de pé, a dica é cair Cada um com seu estalo, e todos mambo aí Aqui não há proibições Mesmo com cumbu, coxito, tamo a viver de milhões O tempo não para, não sou eu pra parar Se não for juiz, não podes me julgar Podes me oferecer juízo, não vou usar Espero viver assim, até Deus me chamar Ei, ei, ei mais vidas que gatos Ei, ei, ei mais vidas que gatos Quero viver assim, até Deus me chamar In é incomparável E aí, ei, ei mais vidas que gatos E aí, ei mais vidas que gatos Nuda tu lembras o que disseste As promessas que fizeste Hoje tu dizes que cresceste Que mudaste porque aprendeste Quem te ouve até parece Que eu fui falto e te enganei Ou que eu mudei Quando tu sabes que foi contigo que eu passei Tantos altos, tantos baixos Eu e tu juntos debaixo Desses combos tu me deixaste E eu não me rebaixo Antes eras minha rainha Mas não passas numa boneca Mulher de discoteca Só serves é pra queca E com isso eu não me iludo Faz sentir melhor diz ao mundo Que fui eu Que fui eu Que fui eu que eu estraguei tu Mas a verdade é tu sabes Tu nunca te esforçaste Na tua pó que eu era um traço Tempo está de véio tu passaste Dizes com orgulho que me deixaste Mas desde o que o mamba acabou Minha casa aumentou O meu carro dobrou Faço umas shows Game my drone Fuck my drone E quando estives arrependida Lembra-te que ter me deixado Foi a melhor escolha da tua vida E agora eu vou ser feliz porque eu não preciso de ti Finalmente eu vi Tu não foste a pessoa certa pra mim E agora eu vou ser feliz porque eu não preciso de ti Tu queres? Achas que é só aparecer? Estelas os dedos e faço desaparecerem essas mulheres Dou o corpo, dou atenção Mas não dou o meu coração E não confio Quanto maior confiança Maior a traição E agora fica onde estás Boa sorte, felicidade Não te preocupes comigo Eu não preciso da tua amizade Entretanto, é um facto Fui tudo, menos tanto Maguei tanto Portanto, é melhor só ficar no meu canto Orgulho não deixa de mentir Custa aceitar o fim Lembro que desabafei contigo E usaste isso contra mim Só de pensar que eu estive tão perto De te pôr o anel no dedo E é onde eu tinha um coração Levaste e deixaste o rochedo Mas eu vivo e aprendo Vivo e aprendo que nunca Culpa é minha porque eu ainda tenho quedas por mim das malunas E agora é tarde pra reclamar Mambo já acabou Assinado o homem que perdeste Um dia temor Yeah In O que é que ia acontecer connosco? O que é que a gente ia? Onde é que a gente ia parar? Mas ainda bem que me deixaste Não serve-se pra mim E agora é que acabou Finalmente eu vi Tu não foste a pessoa certa pra mim E agora eu vou Ser feliz porque eu não preciso de ti Finalmente eu vi Tu não foste a pessoa certa pra mim E agora eu vou Ser feliz porque eu não preciso de ti E agora é que acabou Finalmente eu vi Tu não foste a pessoa certa pra mim E agora eu vou Ser feliz porque Eu não preciso de ti E agora é que acabou Finalmente eu vi Tu não foste a pessoa certa pra mim E agora eu vou Ser feliz porque Eu não preciso de ti Volume 8 Especialista matador Por vezes sou quente Outras vezes sou frio Mas todas as vezes sou pai do rap Nunca tio Não conheço o estado de atenção Mas como o clima vario Se reparas muito em mim Eu avario Sempre na via Como um rafeiro vadio Pra casa não levo desaforo Nem bolso vazio Vagabas ligam Querem é conheco Estão no cio Mas lhes trato como aves mudas Vem um pio Chefe de mim mesmo Nada me é imposto Não quero que me rendam Já que a antiguidade é um posto Com sol ou com chuva Tô no raço É suposto Até dentro de um casino Em mim mesmo que aposto Algumas vezes te dou a mão Sorrio com todo gosto Outras te mando pra merda Quase cuspo no teu rosto A lidar com falsidade Nem sempre tô disposto No teu emprego de magala Também pagas impostos Por vezes me espanto Longe de ser santo Não falo de cantar Mas pauso no meu canto Por vezes um gajo morna E aí que um gajo entorna A última gota de bom senso E depois se transforma Muitos consomem erva Eu consumo preservas Porque tenho três, cinco, sete gajas de reserva Sou um rei, leão na selva Minha ex me chama treva Descobriu que não foi só o Adão Que parou a Eva Calça sempre em baixo Dedo do meio sempre em cima Se não foi com a tua cara Man, esqueça a boa mochima Nem que tropeces ou escorregues Cais nas minhas graças O meu anjo é me prevenir De apanhar carraças Por vezes ponho-me a pensar Uau Se sou bom porque que me agraba Sobre isso é mau Reputação é como escada E feita de degraus Damas me chamam gato E a minha língua nem miau E não é gato Não são uma like Não é ser gato Não é muito sei Não é muito sei Entendendo O Lume é oito negra In é incomparável Faz o teu mano num pet Encosta a concorrência na parede Senta o teu cu no Mercedes Depois ajuda os teus dreads É isso que a rua pede É isso que a rua pede É isso que a rua pede Bão negas É isso que a rua pede Faz o teu mano num pet Encosta a concorrência na parede Senta o teu cu no Mercedes Depois ajuda os teus dreads É isso que a rua pede É isso que a rua pede É isso que a rua pede Bromiga como eu se orienta De qualquer forma Móniga tanto faz Preto cigana teu branco faz Business em dia teu branco faz Por isso é que eu me branco nas Minhas noias porque são riás Mô nigga biai foi preso tipo Primeiro ministro somos todos iguais Então me concentro A ver se o combo do show vem certo Mantenho a fé-me perto Cuspo que vivo, eu sou um M&M preto Nigga não vem perto Não há ninguém preto Estavam a deixar a rede sem teto Eu e os meus nigga sou eu e os meus nigga Sem dos santos nem neto Então mais respeito Vocês esquecem como os putos merecem Se arrumam quando aparecem Rua era fria mas outros bancos dos carros aquecem Famosas aparecem, números crescem Mas nada disso interessa sem o elo Da família, trabalho é foda E tu tens que reconhecê-lo Rá sou big tipo o Cota Nelo Mas eu já fui broke Já fui nada, mas ia comprar chota Agora sou CEO na Dope e general no pop E com tanto work não dá pra ficar broke My nigga we get it Don't boy you know they fuck with it Move tipo B-Dity Vou pra família no top dessa city Faz o teu mal e não pegue Encosta a concorrência na parede Senta o teu culo no Mercedes Tu posso ajudar os todos direitos É isso que a rua pega É isso que a rua pega É isso que a rua pega Meu niggas é isso que a rua pega Faz o teu mal e não pegue Encosta a concorrência na parede Senta o teu culo no Mercedes Depois ajudo os todos direitos É isso que a rua pega 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 Meu niggas é isso que a rua pega Como a receita é trabalho eu e os meus niggas tamo na cozinha a cozinhar em menta Pra ver se a reforma vem antes dos quarenta O mundo vai falar dos meus filhos das minhas cuecas Daquilo que um gajo representa Mas como um gajo que pegueu-se o mundo tenta Mas não aguento e não vi respeito Concorrência toda lenta Cinco anos consecutivos Loiro nas pontas é penta Vão dizer que o puto é bruxo Que o coração é de gelo Porque eu estou a fumar com o Lachucho No Bima curti mó banzero Acordo com o meu porco É lençóis de seda Nunca na lama E se eu deixo pôs porcos Matamos todos Mas pelo preço certo ressuscitamos corpos Loiro tá louco Não querias que o mambo fosse tão doce, né? Mas quando um gajo tem um game na passagem Tipo um boss e leva os filhos na escola num Porsche Faz o teu mano num pé Encosta a concorrência na parede Sente o teu cu no Mercedes Depois ajudo os toros direitos É isso que a rua pega É isso que a rua pega É isso que a rua pega Real niggas é isso que a rua pega Real niggas Faz o teu mano num pé Encosta a concorrência na parede Sente o teu cu no Mercedes Depois ajudo os toros direitos É isso que a rua pega É isso que a rua pega É isso que a rua pega Real niggas é isso que a rua pega É isso que a rua pega É isso que a rua pega Tô na via a fazer a minha rusga Tenho de fazer a minha rusga Yeah, rusga Tô na via a fazer rusga Eu tenho de fazer a minha rusga, rusga Go! Yeah, fresco do momento à procura de uma fresca Dá mais tão peixe todos os dias e vou a pesca Wow, pra ela não dizer que um gajo é mau Me oferece o buraco, eu agradeço, dou de volta o pau Liga e me leva disso, não se esquiva buraco Se a baliza tá aberta, tô na área e é golo, marco Por outras palavras, se ela dá um mole, eu dou duro, tchaco Porque nunca se sabe quando é que eu fico em um bar Que em qualquer bairro vou entrar, a procura de uma bira pra raspar Se for vagar, be bem melhor, amanhã nem do nome eu quero lembrar Tchuna, baby, oh, mini saia Um bado nunca maia Xaxa sempre freestyle, quer dizer que um gajo nunca ensaia Wow, rusga Eu tenho de fazer minha rusga Tô na via, a fazer minha rusga Tenho de fazer minha rusga Yeah, rusga Tô na via, a fazer rusga Eu tenho de fazer minha rusga Eu tenho de fazer minha rusga Rusga Go Yeah Eu tenho de fazer uma rusga Toda vez que A cabeça que não tem cérebro Exigir Não sei É que sabe como é que me vale entender esse mambo Tá vendo? We are atentos entenderam Tenho de fazer minha rusga Dá-me o quarto desse mambo A rusga começa agora Ha Pegado In É incomparável NG É o bruxo Não devias ter feito isso comigo, irmão Tás-me a fazer pensar cenas que eu não quero Lembrar coisas que eu não quero Mas tem a dizer Mas tem a dizer Carte Yeah Hey Amanhã pode ser meu último dia da vida Então essa é minha carta despedida Sentida Caso eu vá sem avisar Antes eu queria que soubesses Que eu muito te agradeço Pelos momentos que tiveste Do meu lado sei que eu sou difícil Eu sou complicado Porque quero tudo do meu jeito Eu sou rebelde Cubado Pensa em mim Pensa em nós Pensa no people que eu toquei Pensa no people que ajudei Pensa no NGA Pensa no pouco que eu fiz Ou no que eu podia ter feito Pensa em mim com algum respeito E guarda isso no teu pé E assim eu continuo vivo Diz que eu era criativo Enterrava o rapper sem motivo Mas era um gajo positivo Diz ao people que eu vim do nada Mas sempre de cabeça erguida Que o talento me deu comida Returou a minha vida E que Deus tem um lugar pra mim No paraíso Pensa em mim continuo vivo É só isso que eu preciso Me negar a meu orgulho, Tair meu melhor amigo Edição é o meu futuro Júnior Eu to sempre contigo Babies o minha caçula Sofia Minha metade Força suprema Até morrer Isso ultrapassa a amizade Rodilídeo Meu papoio Jesus Cristo Companhia Linha de Sintra Minha casa Dona Tininha Minha rainha Will Saudias Obrigado Make cuts Morro a fila Deus comigo Relaxado Abençoado Eu to tranquilo Rap é minha salvação Vocês sim Inspiração Blackham Pan e meus heróis Todos os meus carros estão longe do chão Inveja é motivação Sucesso sem rádio ou televisão É possível? Digo que sim Mesmo que o mundo me diga que não Ponho uma flor no meu caixão Chora quando pensas em mim Mas ponho isso na tua cabeça A mel de gato não chega ao fim O campo pode ter partido E do par debaixo do chão Eu continuo do tal lado Num tom dos ouvidos Tão no coração Enquanto as flotas te bater Ou vê-se só vigência em mim E assim quando eu morrer Só continuo vivo Enquanto as flotas te bater Ou vê-se só vigência em mim Ou vê-se só vigência em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Enquanto as flotas te bater Ou vê-se só vigência em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Enquanto as flotas te bater Ou vê-se só vigência em mim E assim quando eu morrer Vou continuar vivo Vou continuar vivo Vou continuar vivo Dentro de ti Enquanto as flotas te bater Enquanto as flotas te bater Enquanto as flotas te bater Yeah, yeah Carreiro Onde vou e onde estou? Minha dica é abrir a cara 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 Pouco me importa Se é nigga ou cista Minha dica é abrir a cara Minha dica é abrir a cara Minha dica é abrir a cara Onde vou e onde estou? Minha dica é abrir a cara Minha dica é abrir a cara Minha dica é abrir a cara Pouco me importa Se é nigga ou cista Minha dica é abrir a cara 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 Não sou lençol, mas elas gostam de meter em suas camas Se não for novela da Globo ou série da Fox, não gosto de drama Pouco me importa qual é o canal, quero dinheiro no meu programa Molho damas que nem um bidê, sempre fresco como um bom acê Sou notícia de destaque, tu és apenas uma nota no rodapé Pergunta quem me viu e quem me vê, se não sou pai grande desde bebê Da forma que o pipo eu me sinto, moro em muitas mentes, não preciso de um apé Tens mal like né, igual a mim, nem quase Gajo como eu, sou a cada um milênio nice Tentas fingir que não gostas, mas me reconheces de costas E se de facto não gostas, só há uma explicação, que os gostos são bosta Onde vou e onde estou? Minha dica é abre a cara Pouco me importa se é nigga ou sister, minha dica é abre a cara Onde vou e onde estou? Minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara, minha dica é abre a cara Pouco me importa se é nigga ou sister, minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara, minha dica é abre a cara Se achas que vales a pena, eu valho um aviário Nessas ruas tenho a melhor posição e não falo de missionário Da forma que controlo babies, podia agir em infantário Pra me enfrentar niggas não tem empeito, nem com implantes mamários Não mumei recursos humanos, mas tenho de admitir Elas se entregam que nem presentes, me pedem pra desabrir Mil motivos pra sorrir, mesmo que eu fosse um cabobo Meu estilo é raro e não se vê por aqui, isso não é a Globo Tanta tensão que eu roubo, um dia ainda vou preso Swag não me embeleza, eu é que lhe embelezo Tenho bem de estilos diferentes, serei um desfile de moda Minha presença é cena de um filme porno, ou seja, é foda Onde eu vou e onde estou? Minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara Pouco me importa se é niga ou cista, minha dica é abre a cara Onde eu vou e onde estou? Minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara Pouco me importa se é niga ou cista, minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara Minha dica é abre a cara Onde um gajo vai, onde um gajo põe o pé Nesse caso onde um gajo está, um gajo tem que rebentar Estilo Um gajo pisou numa mina antipessoal, tá vendo? Não importa se é niga ou cista, minha dica é cruza, tipo os niggas, ou nesse caso as cista Também tem fé, tipo igual Tem que abrir a cara Tipo cirurgia plástica Abrir a cara Michael Jackson style Abdi Abdi Volume 8 Especialista Matador Hino é incomparável MOTHERFUCKERS WON'T LISTEN MOTHERFUCKERS WON'T LISTEN Let me take you back No meu quarto a sonhar com rap No tempo que a família dependia daquele cheque Da segurança social No meu meio era normal Então miúda que pegar no maxa com dengue com citotec Fuck that É o meu nigga tão lisa Pegar keys à paia na mesma esquina que a gente improvisa Era gravar, vendendo comigo Podia ser quem teve comigo Mas isso é conversa de chivo Então eu sigo o meu próprio conselho Do meu governo da minha vida E dou mais passos que o duelo Podia pôr meus niggas na zona viva Mas eles preferem estar no estudo A deixar hematomas no beat Massa sendo um corriba Dão dia sendo um pica Dão toca alma diba Toda minha família cheia de believers Real niggas Ainda assim arrastam miúdas que deviam ser fast Just a biba Isso é que viram Esse mundo é duro que eu não tenho capa fraco E se pedis ajuda mundo te faz-te palhaço E se eu me concentro todos os dias no que faço Vês estes niggas se querem espaço A mim não mandam baixo eu tenho que não estar Incomodo porque eu não sou fraco Cuspo tanto parece que eu e o diabo temos um pacto Só cuspo factos E só volto pra esquina quando fizer o mesmo que eu faço nesses power Então todos os anos me renovo pra dar mais quente que fogo Há muito que eu sustento a família com esse jogo de palavras Mas és em zero e tu não apanhaste nada Mente retardada fica longe de nós Estamos a tentar fazer com os sons milhões Que ainda só temos em visualizações Porque quando o caixa é sobe Nem mesmo o pipa ao que te ouve mostra a love Para um give a fuck eu sou bumbo E se confundes em dois segundos saio de famoso vamo a tumbo É sempre o meu soldo Pedi a minha cota Chegou se o perdeu a cota E a seguinte o puto Wilson perdeu a cota Mas com isso já não te importas What the fuck E se pedires ajuda muito o teu faz de palhaço Por isso eu me concentro todos os dias no que faço Vês estes niggas se querem espaço A mim não mandam baixo eu tenho que não estar Por isso eu me concentro todos os dias no que faço Vês estes niggas se querem espaço A mim não mandam baixo eu tenho que não estar Sem conservantes ou corantes o meu rap é puro Com kizomba não misturo muito menos com co duro Quem quer fazer outros estilos fixe não censuro Mas por favor pule pra um lado não fique no muro Ultimamente vejo game novela de columeço Bué de niggas aos beijos tá tudo ao avesso Por causa de sucesso aceitam lambecus Falam mal dos outros nas costas se desse cumbu Putaria na banda tornou-se um desporto Algumas cantoras fingem vender música mas vendem os corpos Chamam os velhos que lhe esperam de padrinhos O objetivo é ficar na estrada não importa o caminho Alguns pra estarem cena fazem com cada fita Pedem batatinhas que nem dão para serem fritas Tanta birita que até vendem as suas boas Oh esqueci de falar também peranguês e coroas Fone-se tudo isso pra bater Minha sugestão treino em karatê Por fotos em revistas e aparições na TV Umas galas uns trocados e umas taças de moe Damn Aqui não há misericórdia Dinheiro nunca foi pouco pra semelhar discórdia Uns tinham a pata disso mas perderam a custódia Hoje pra manter a fama buscam pau Me xordias Tô longe de entender qual é o propósito Fazer papéis ridículos mais tristes do que óbitos Hipócritas Dizem ser humildes em entrevistas Que evitam danas vistas Fingem que não são mas não passam de showistas Graxistas Proxistas Que todos os dias se gabam das suas conquistas Há o meu prêmio X Há o meu prêmio Z Qual é o ponto de transparecer o que você não é? É Ponhamos todos os pontos na tabela Como é que porteiros de disco também se sentem estrelas? Pra sair do anonimato qualquer coisa serve Depois fica um cabeçudo chapéu já não lhes serve É É Esse é o volume 8 Matador Tô em época de caça Abate Sangue nas minhas mãos Yeah Fuck Abiel Boa Boa Jan Yo no Mim 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 Lo Yo no Mim La Pergunta pela música é a fama Pergunta se eu tenho dama Ela sabe que o NG é um stana, estou no meu jeep de fim de semana E ela pergunta se eu estou a mentir, é claro que eu não estou a mentir Quando a verdade é que não há verdade, essa é a verdade que ela quer ouvir Ela curte o NG, meu todo, meu fresh, eu digo que eu curto, eu não sei que é Pergunta se eu vou muito para nós, eu digo que o meu pães num clube é que é Isso não é conversa, é prim-pim, e ela adora o coro Ela diz que é minha namorada, eu não me lembro de ter pedido namoro A gente droga, swing, sorry, carro sentado sem brim, sorry X, rapaz ou ponquinho, sorry, eu não se julgo, daí eu tenho E não é mentira, se eu disser que temos uma relação Porque bandido, que mente bandida, tem mil anos de mortal Eu não minto, eu não minto, eu não minto, só digo que tu queres ouvir Eu não minto, eu não minto, eu não minto, só digo que tu queres ouvir Eu não minto, eu sou assim, eu não minto, tu queres ouvir Eu não minto, eu não minto, eu não minto, eu não minto Eu não minto, eu não minto, eu não minto, só digo que tu queres ouvir In Esse é o volume 8 Matador Especialista Quantas gajas vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Espero que seja um boy Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Quanto ai vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Eu não tô a pensar Com a cabeça que usa chapéu Juízo até quis usar In Mas acho que roubaram o meu Sei que sou um bom pastor Não deixa solta a tua vaca O que mais terrível pra dar dor Aquele que na sombra Ataque Luz, camara e ação Em Ator hoje me transformo Porque eu toco uma tesão Que dá pra trinta filmes porno Quantas gajas vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quanto ai vou agastar? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Hoje estou mais quente que um incêndio Mais aceso que um holofote Se alguém tentar estragar os molhos Para e peço numa rolote Camisinhas de várias cores No guarda-fatos que é o meu bolso Camisinhas com mais sabores Do que frutas Que esse caroço Cheira bem, tem higiene É uma forte candidata Nem precisa saber falar Se sabe, me age, é boa gata E não, não quero chatas A menos que sejam embarcações Se bem que nem tudo que cai na rede é peixe Por vezes são camarões Nesses casos ignoro a cabeça e faço a refeição Aprendi que não se faz justiça com as próprias mãos Não, não há sentimentos nessa equação Hoje só quero estar Onde todas dormidoras estão Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quantas? 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 Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quantas? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Quantas? Quantas? Eu não sei Se o Maiari levo todas, eu não sou gay Baby, you understand me now If sometimes you see that I'm mad In Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood Quando eu morrer digo que o melhor rapper morreu O meu rap é o mano show de falhas porque é tal como eu Sei que muitos tu gazeafas num curtendo sotaque Mas sabem que eu vindo na rua mais do que eles na FNAF E desde que o mano valete fez o som contra o stage Que eu vejo putos a falarem da FS como fez Só falamos é de damas, de carros e jantes Criado pelo Cotared e ele era traficante Ou é? Isso não é TV? Pois é Sem casa, sem comida, sou amor e muita fé Mas sempre fui bom aluno, sempre tirei boas notas E sempre pus um sorriso na cara da minha cota Sempre fui confiante, confundido com convencido O povo contido com tudo olhado como um vendido Mal entendido, mal percebido, mal recebido Por rappers que ainda assim estavam sempre no meu ouvido E mesmo os niggas que eu passava a vida ao vivo Todos os mesmos tentaram puxar pra merda Portaram baixar Seguem-me a fudido, mano Eu bem que podia seguir o mesmo caminho que outros Em vez disso peguei no mic, transformei-me no monstro E nunca fui muito de disse, de dar importância a beef Deus está a olhar por ti, foi o que a minha mãe me disse Almas fracas se alimentam de inveja Ganho forças quando os meus filhos me abraçam, me beijam Falo com os putos do bairro, mano estuda, cantam, joga Escreve e deita as frustrações, é o meu lírico yoga O meu único armado é mau, mexe em armas e drogas É o primeiro que se mija, quando a bofe ali me derroga Eu juro por Deus, eu amo o Don G, o Maste o Pico Don B, BG, Ice, Doçura e toda Street Disponho a minha vida por cima de Vogue e Beat E hoje, recebo o telefone, mas do Sam the Kid Manos como ele, entendem o empenho que eu ponho Eu estou na rua atrás de deita, mas na música, atrás de um sonho Traz de um sonho São mais seis anos É tudo É tudo É tudo É tudo Eu não entendo Entendo Desde mixaves mais tarde, ainda olhado Como um novato Cada vez mais fobado Vou comer e lamber um prato É um facto que esses rappers não estão no meu nível Estou tipo anúncio de Adidas Para mim, nada é impossível Talvez seja improvável Mas é sempre alcançável Eu tenho rimas de outro mundo E um flow impecável Atitude implacável Aconteço imprensável Dez anos depois, o investimento tornou-se rentável Para vocês é trabalhar Mas para nós é viver Mad rap Vamos celebrar Até morrer E é aí que entram as jantes de 4 mil euros Vocês fazem o que podem Mano, eu faço o que eu quero Plasmas LCDs Erva Álcool Olá bufeira E eu e o Dante e o Massa Vivemos a vida a nossa maneira Niga mais verdadeiro que eu já vi em G Perdi batalhas Ganhei a guerra E continuo aqui Palmas para mim 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 Yeah Eu vou-se o boy em G Muito obrigado a todos vocês E há algo tão ouvido Que apoiam-me a cena Que apoiam-me a cena Que apoiam-me a cena dos meus mãos Dos meus sorrisos Negra Da força e Supremo Eu faço isso para mim E por mim Para vocês E por vocês E por vocês Coração Eu sou-vos aqui o que eu tenho Que é a minha alma Meu espírito Meu tudo Meu todo Isso é verdadeiro Até As minhas falhas eu também vos dou Os meus erros também vos dou Vocês saberem que vão consumir E é o material O brasileiro É o tengo O grandeiro O que eu tenho Te dou uma encontra Ibarra Que o patientом Deixe nos continuar a falar E esse só falta Me pregando fazer aquilo que eu fiz Então touching Dá botão Dime 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 Eu sou o ul U Pesadelo U Pesadelo U É outro Glodid U O especialista U Ah, sou puro e vejo como eu não atingue Ah, não travem, muitos fingem que não Mas sabe, várias damas sou, um sonho mais para os bravas sou Pesadelo, 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 pesadelo Dormindo ou não, dia e noite eu podo entender que eu sou Pesadelo, 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 pesadelo Ah, não importa onde eu apareça Que nem caspa, ponho o pipo a cursar a cabeça Meu estilo é como Poucos gajos têm, vagabas que me veem Mesmo sem querer se venham Com ela eu sou suave, com ninguém sou bruto Atitude tão rude que pareço de grupo Vim me dar a mão não é uma ideia muito sábia Os olhos de cima e nem sou uma águia Estou cagado se isso embaraça Não sou padeiro, mas minha dica também é fazer massa Por isso qualquer coisa que eu faça A cidade para como quando o Zé do passa Ah, sou puro e vejo como eu não atingue Ah, não travem, muitos fingem que não Mas sabe, várias damas sou, um sonho mais para os bravas sou Pesadelo, 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 pesadelo Dormindo ou não, dia e noite eu podo entender que eu sou Pesadelo, 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 pesadelo Eu não sou a Nokia, mas conecto people Estou sempre tão fresco que quase me constipo Portanto há cenas em que eu não participo Tipo conversas magas que parecem ter feito meepo Porque eu serei bom até quando estiver com rugas Matando niggas nos dois sonhos estilo a Freddy Krueger Ouve não importa se madrugas Se dormes com cães espera acordar com pulgas Enquanto houver um eu estarei no top Adel não para, nego, operação stop Pra me parar nem a morte é suficiente Maluco é o nome do último que fez-me frente Ah, sou puro e vejo como eu não atingue Ah, não travem, muitos fingem que não Mas sabe, várias damas sou, um sonho mais para os bravas sou Pesadelo, 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 pesadelo Dormindo ou não, dia e noite o povo em percussão Pesadelo, 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 pesadelo Dizes ser player, mas não passa de cantigas Tuas amadas atuais são minhas safas antigas Vestes caro, mas cheiras a vômito Meu aroma é tão intenso que os centos a um quilômetro A competição aqui não é competitiva O vosso remédio é só engolir muita saliva Tô sempre a grimpar, confirma o Rosanox Não sou um canal televisivo, mas estou a deixar niggas Fox Ah, sou puro e vejo Esse é especialista volume 4, troglodita baby Mãos dravem, muitos fingem que não Mas sabe, várias damas sou, um sonho mais para os bravas sou Pesadelo, 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 pesadelo Dormindo ou não, dia e noite o povo em percussão Pesadelo, 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 pesadelo Ah, sou puro e vejo como eu, não aqui Ah, não dravem, muitos fingem que não Mas sabe, várias damas sou, um sonho mais para os bravas sou Pesadelo, 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 pesadelo Dormindo ou não, dia e noite o povo em percussão Pesadelo, 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 pesadelo É o melhor dos bens, o melhor dos refrões Se achas que não tô certo, aqui tens mil razões Não deixo o meu livro aberto para reclamações Que usas de tentaia Em É o melhor dos bens, o melhor dos soprões Se eu não cair, eu vivo aberto para reclamações Ah, ah, ai Se nada vai adiantar Nada nos vai debaixar Sei que tu queres arriscar as coisas Sem tentar Portas fechadas, ninguém ajuda Pra ti são haters, pra mim é rap buga Mas eu não desisto, NGA não muda Rua nos alimenta, toda grita barriguda Mas o Speed Anthem, cortesia do Edson Tô pra irritar os rappers, foco o que eles pensam Eu não lhes vejo, cego ver as luzes da ribalta Meu boss tá nas nuvens, astronauta Dedicação é o segredo, real talk Tu falas, mas eu faço, you still talk E o que dizem, ignoro, bullshit Vosso tempo já passa, manica, I'm the new shit Mais de 10 mil pessoas, um show do GDMC Devedir o palco com Daír é de use MOP E o Tom G, um passo a frente Já não sou futuro do rap plus, sou presente É o melhor dos bens, com o melhor dos refrains Se achas que não tô certo, aqui tens mil razões Não deixo o meu livro a pé, tô pra reclamações Tenta, tenta, nada vai adiantar Tenta, tenta, nada nos vai rebaixar Tenta, tenta, não sei o que tu queres arriscar Mas, tenta, tenta Ponho alma nos beats, ponho vida nas rimas Tenho Deus do meu lado, tenho cunha lá em cima Ponho a minha dor no flow, ponho amor na banda Todo é o G8, droga que nunca fiz de antes É a força do pai, fui abençoado Não sou preto nem branco, mano eu sou tatuado Tenho de mim e Lidio, tenho da Iriara Mãos niggas no meu braço, meu bairro tá na cara Eu já não vou pro estúdio, de vez em quando saio Não me distraio, deve ser por isso que eu não caio E agora já no baio, mas não é só rap Tudo vai correr bem, tem o Jesus na bebe Concentrado no hustle, concentrado no business O rap do que leva pro é baile, vocês são bailarinos Se a foda fama, damas, nome e sué Acredito em ti irmão, sei que tu consegues É o melhor dos pés com o melhor dos deprões Se achas que não tô certo, aqui tens mil razões As mãos das fundeu, eu lipo a pé, dou para reclamações Coisas de... Tenta, tenta, de nada vai adiantar Tenta, tenta, nada nos vai rebaixar Tenta, tenta, eu sei que tu queres arriscar-me as coisas Tenta, tenta, tenta In, é incomparável, é insubstituível, é inteligente, é incrível, é inabdicável, é imprescindível, é inédito, é inovador, In 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 Exclusive Yeah Turn your radio up Exclusive Yeah Turn your radio up Yeah Turn your radio up Yeah Abdize In Woo Tia Eu não falo muito, só dou sangue enquanto ela me chupa Vai ter contigo e tu cumprimenta, com beijo na boca desculpa As vezes isso me preocupa, assim de quem é a culpa Se ela quer ação e tu não fazes ver isso nem com lupa Se ela quer então vou lidar 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 E Se uma mulher de manha é raspar 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 aspar Mena raspar Raspar raspa raspar raspar Oh Se ela quer então vou lidar, se ela quer então vou lidar, se ela quer então vou lidar, é-se uma mulher de manhã A forma como limpo gajas, devia ser um faxineiro, pra isso não preciso ser belo, canta o brasileiro Trolo o teu relógio, não importa se tem ou não ponteiro, passei o minuto com a tua dama, agora escorno quase solteiro Disco sem porteiro, dentro sem cerimônias, minha cabeça de baixo quase nunca dorme, estila sofre de insônia Chocolate suíço, ela diz que não provou, melhor ainda, só de Luanda, mas ela insiste que o meu pau é do cabinda E um gajo não é feito de ouro, mas me trata como tesouro, sabe que isso não é TV Record, então nunca vai dar namoro Sou canibal, porque lhe devoro, sempre que implora, nunca ignoro, entro em todos os furos, desculpa, minto, ainda faltam os poros Se ela quer então vou lidar, se ela quer então vou lidar, se ela quer então vou lidar, é-se uma mulher de manhã Se ela quer então vou lidar, se ela quer então vou lidar, é-se uma mulher de manhã E vem ter comigo, sabe que eu tô sempre no lume, que nem panela O que pra uns é azul, pra outros é vermelho e assim que o mundo funciona No teu telefono o nome dela é minha dona e no meu é minha perona Fazemos no restaurante, no carro em andamento, no beco e claro no hotel Nós fazemos em todo lado, só falta achar hotel E por vezes são rápidas, mas longe de ser job ou vespa Por vezes é prolongado, fins de semana começam na sexta As chaves daquelas pernas têm o original e a cópia Por que a punha só posse dela bem melhor do que ela própria Se ela quer então vou lhe dar É raspa, 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 raspa Se ela quer então vou lhe dar Se ela quer então vou lhe dar, se ela quer então vou lhe dar Essa é uma moneta de maia In Meu niggas, me exite, me torrentas para melhorar a tua vida Meus niggas, me luta aqui Se lhe apoias a SNFamily Com os bisneiros Com os sem rasgo Quando a boca é preparada, eu confundo Qual é o mam Qual é o mam, qual é o mam, o NGA está preparado Para matar o Brad Game, homicídio para meditar Do meu lado, meus soldados, SN11 e há uma esfera Conquisto metade do mundo sem sair daqueles belas Mães grandes, I'm super clean, minha matinha, muito one attend Enquanto vocês estão todos falidos, funny money, Mr. Bean Mães na bota do Masters, no Wayne, boa erva blowing Fumo me deixa sentado nas nuvens Bowen E o meu sucesso é o vosso descontório Agora viajo tanto, estou quase a alugar um bordeleiro Eu tenho uma dama que leva a pila em todo o lado Menos a bem Chupa até a minha kika, apanha-me ao jeito Porto leve-me a turma, buzz nas ruas está duro Tipo titanio Inteligência, adota o nível Eu trabalho com dois crânio Rita do ré, problemas resolvo Porta-voz do povo Se os shows continuarem, vou comprar-me ao jeito de novo Real niggas Fala mam, minha sister Fala mam, se te orientas para melhorar a tua vida Fala mam, meus niggas Fala mam, lupepi Fala mam, se lhe apoia, essa é sério Fala mam, meus niggas Fala mam, meus niggas Fala mam, vou sem rascos Fala mam, quando a boca é preparada Deu-te por bunda Fala mam, Fala mam, Fala mam, Fala mam Fala mam, Fala mam In Volume 8 Specialista, mata-no Vamo lá matar o mundo Época de casa Sangue nas minhas mãos Morte nas minhas costas Faço picadinho Corto todas as postas Abre o estripador Deixo tripas a mostra Remorso não me toca Aliás sequer me encosta Da forma que eu mato esses niggas Devia haver micha das morgues Tenho dicas muito mais fodidas do que a lona vogue Toma cagar pra quantas pragas tu me rogues Porque eu quero que nas tuas próprias lágrimas te afogues Achas que és um gato? Põe a prova as tuas vidas Meu estilo é combinação de ébola, marburguicida Tem a tropeira decidida Com tendências homicidas Te põe três riscos no corpo Vás pensar que és da Adidas Meu toque é de midas Então ouro não cobiço Meu dom é inexplicável Mas há quem diga que é feitiço Todos os meses sou trabalhador do mês Não brinco em serviço Não hesito em reduzir todos esses porpos a choriços Ou então há tocinhos ou torresmos Eu já disse Competição, altura, sou eu mesmo No homo ou em rabo o rap Eu sou o imperador Operador sem câmara Realizador, ator e autor De um filme que dá medo Pra vocês sou terror Sempre no lume Sempre em gás Mas nunca precisei do redutor Essas niggas quase fazem a dama me deixar De tanto lhes dormir Ela já anda a se queixar Rap é escudurista E vossos erros são gritantes Pra conduzir muito malício Porra, passem com o volante Sou dono dessa casa Vocês são só visitantes E o people não adere a vossas cenas Nem com autoculantes Agora tão todos cheios de não me toques Só sabem o que é beef Quando está a comer bitox Dizem que vão pro top Só que nunca sobem Dizem que lançam bombas Só que as mesmas nunca explodem Já as minhas são Nagasaki e Hiroshima E o meu elevador tem um defeito Só funciona pra cima E o meu elevador tem um defeito Só funciona pra cima Época de caça, matadoro Tchê, abdiel What it do, Superstasy, mon nigga Double S, what it do? Tchê, abdiel Tchê, abdiel Tchê, abdiel Tchê, abdiel Tchê, abdiel Não quero, miúda não complica Tua forma de dançar, miúda tá-me da pica Teu não tem cara de sim E o que é que significa? Pedidos de amizade no Facebook Agora pessoalmente com beida tudo Mas também com esse corpo que tens eu entendo Quanto a mim tô no club, eu no pau, teu assento Suéco do outro nível, parecido no ar Brilho no pescoço, tada do camboá Colta vcinto, beirão, moscatel Eu, tu e um quarto do hotel Um dos meus niggas, traz uma prima Tiramos de um couro, num quarto de cima Rapanás dessa forma, acorda-se assim Estraga-se a pulsa e a incomodamos o vicinho Ta sigma Ну não deixa Tchê, vcno Estraga-se a pulsa e boda Boa casa E até aqui Doce Eu vou te dizer Você está no touchscreen Acab Sox Acabar 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 NÃO MÁ DIGI FIGILIA NÃO MÁ DIGI FIGILIA Maligo eu pego, mas nunca dou confiança nem hoes É só distância, eu vejo a sua ganância nem hoes Muito fred, muita elegância nem hoes É de ignorância, não dou importância nem hoes Mas a verdade é que eu também sou maluco por rabo Eles devem estar chateados, isso é obra do diabo Mexe esse mambo, tremo, balança NUNDA CONFIANÇA, BRILHA NA PISTA DE DANS CANSA, ESSAS DAMOS MALAKES Yeah we sleeping all night, Red Bully Golden Frye Quando saio daqui, eu saio meio torno De onde for mochila, ainda tenho duas do porno Tá tudo pago, eu só odia-se patrocina Não és só fina, miúda, és puta fina Põe esse rabo no big truck Right now, my dick is getting up Girl, the way you move, it's killing up I think you need to give it up And now that you is here with us I'm gonna tell you, your shit boo Now my dick is getting up 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 Sempre fui atento, sempre fui atento, se me apanharam a pata eu nunca dei tempo, sei deixar guardar eu levo o assunto ao extremo, não sou armado em vivo, eu só vivo o mundo. Eu não sou bono fofo, eu não sou bono fofo, se chavarda é porque posso, eu posso, eu posso, eu não sou bono fofo, tô muito longe de ver, eu não sou bono fofo, se chavarda é porque posso, eu posso, 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 eu não sou bono fofo, tô sempre em forma assim, mas não sou bono, panho niggas no solo, seja em grupo ou assolo, se apareço na tua área o caso é Messi, golo, tem o comando dessas ruas, eu controlo, gajas sem mim se sentem vazias, pão sem miolo, elas me chamam calma, zé nenhuma cada ela colo, pé no pescoço do herreira e se se mexem de golo, enquanto niggas procuram por gajas eu procuro biolos, procuro biolos, eu nunca fui buluzento, muito menos um ilento, atento a mil por cento, se é de apanhar a pata ainda ponho niggas, apanha moedas, quem me conhece desde sempre sabe que eu sempre fui um dreda, dreda, dreda. Eu não sou bono fofo, eu não sou bono fofo, longe de zé, se xavarda é porque posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu não sou bono fofo, eu não sou bono fofo, tô muito longe de zé, eu não sou bono fofo, nem se quisesse eu iria até, se xavarda é porque posso, eu posso, eu posso, eu não sou bono fofo, mesmo com avarias podem crer que eu funciono, quem me conhece sabe, sou um louco perono, ninguém falam de raça, o vosso raça dá solo, mas galas tem o bué, parece que os colecionos, tem a tropeira pronta, qualquer estilho aciona, até o revoco é revocado onde eu estaciono, antiguidade é um posto que nunca abandone, procurem outra merda que a rua já tem dole, eu nunca fui boluzento, muito menos um ilento, atento a mil por cento, se é de apanhar a pata ainda ponho niggas, apanha moedas, quem me conhece desde sempre sabe, que eu sempre fui um dreda, dreda, dreda. Eu não sou bono fofo, eu não sou bono fofo, longe de ver, se xavarda é porque posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu não sou bono fofo, eu não sou bono fofo, tô muito longe de ver, eu não sou bono fofo, nem se quisesse eu iria até, se xavarda é porque posso, In é incomparável. Eles falam mal de mim, mas eu não me incomodo, porque o vosso ódio, Porque o vosso ódio, é que me pôs no pódio, é que me pôs no pódio. Puto criado na esquina, lutar sempre foi a minha sina, Eu sou um gajo quando o rima ensina, cabeça erguida, luz divina vem de cima. Lembro quando eu roubava na cantina, e fui apanhado pela condina, Era fome, não era só adrenalina, filho da dona Clementina. Ela quis saber se eu roubava por maldade, se em casa passava dificuldades, Se era só vaidade, próprio da idade, que a minha realidade tu não sabes nem metade. Não, desculpa dona Sara, eu não quis ser arrogante, Perguntou para o meu pai, eu disse que está distante, Perguntou para o padrasto, eu disse que é traficante. Perguntou o que é importante para mim, eu disse é ver-te que o mundo me subestima, Por um sorriso na cara daquina, com o bico grande, Parte de cima, com parte de cima. Primeiro ela disse que o mundo era meu, depois ela disse o limite é o céu. Se para ti não deu, culpado não fui eu, Tu não sabe como aconteceu, comigo deu. Vida preenchida, parece a minha gente, imagina os meus filhos na minha vivenda, E tapa os contas do bro lá no brand, deixa os potes, é coentos e aí é uma lenda. Olha para os meus niggas, estão todos gordos, Tocas num dedo, eu te juro que eu se fode, Minha mãe me disse isso é terra dos outros, Eu nunca quero saber porque Deus é para todos. Deus é para todos. Deus é para todos. Noite também me ajoelham e peço a Deus que olhe por mim e pelos meus. Eu peço a Deus que me ilumine, me guie e me torne um vencedor. Deus é para todos. Eu peço a merda não volto, eu peço a merda não volto. Merda não volto, merda não volto, merda não volto. Porque eu peço a merda não volto, eu peço a merda não volto. Eu peço a merda não volto, merda não volto. Concentrado no raço, a luta continua. Tenho Deus do meu lado, sou o filho das ruas. Mas me enrola a minha bula, choro e enche o meu corpo. Nós viemos do nada, mas nós vamos para o topo porque... Eu peço a merda não volto. Eu peço a merda não volto. Merda não volto, merda não volto, merda não volto. Porque eu peço a merda não volto. Eu peço a merda não volto. Merda não volto, merda não volto. Mano, eu durmo com o olho aberto. Estou pronto para a luta. Combo fica longo, paciência fica curta. Eu Edson, filho da puu, puto, agora eu boss. Baixo o volume do swag, senão essa merda distorce. Hoje eu concorro contra vedetas. Sou o socorro das vossas canetas. Não, não morro, história não está feita. Agora eu não corro, eu te espero na merda. Se eu for contra ti, mano, eu não falho. Floss aqui, vendo a redalho. Com um manjinho, excesso de trabalho. Até o estúdio reclama pra caralho. Porque se eu for a cru, vai com bu, vem com bu, vai. Não é se tem Angola, mas isso é vento do bairro. Estão no bairro. Poupa o topo, porque somos os mais reais. E se somos o que comemos, então somos instrumentais. Que quita na minha cabeça, drogas no meu corpo. Pra ser normal como tu, prefiro continuar o low. Tô a subir nas calmas devagar, escada rolando. Eu não pauso com ninguém chorões, porque essa merda é contagante. E eu tô concentrado no hustle, a luta continua. Tenho Deus do meu lado, lado, sou um filho das boas. Mano, encorda-me a bula, bula, chora e enche o meu corpo. Nós viemos de um nada, mas nós vamos para o topo. Porque é o que a merda num voto. 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 Porque é o que a merda num voto. 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 Os jojos apertam o cu, estão à espera que o sucesso não dure. Chilo na oficina, gira. Vou fazer pedicure. Coração tá no estúdio. Cabeça tá no banco. Não acredito em racismo. Mercedes preto. Advogado branco. Antes do ir ao meu coração. Quando a minha cota não te oferece. Deve ser por isso que um gajo não dorme. Nem mesmo quando um gajo adormece. Merda comigo acontece. E um gajo se fortalece. Eu não sei o que te parece. Mas nem tudo aquilo que parece. Tipo eu pareço seda para as pizzas. Te ponho num hospital. Devo tônica contigo para te fazer uma participação especial. E se não fores família. Nossa conversa é dinheiro. O objetivo é meter os meus niggas com a mão na massa tipo cozinheiros. Sou a mudança no rap game. Estou em quinta. Antes de bater na banda já era platina na linha desse cinto. Miséria mandou uma mensagem. Mas eu não respondi. Pensei para mim ficar bem longe. Miséria. Eu não volto para ti nunca. Eu para a merda não volto. Eu para a merda não volto. Ed diz para eles que a gente veio do nada para o topo. Eu para a merda não volto. Eu para a merda não volto. In. Ed diz para eles que a gente veio do nada para o topo. Eu para a merda não volto. Eu para a merda não volto. Ed diz para eles que a gente veio do nada para o topo. Porque eu para a merda não volto. 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 A luta continua Tenho Deus do meu lado Sou o filho das ruas Mãe em volta, minha pula Chore e enche o meu corpo Nós viemos do nada Mas nós vamos voltar Por que tempo a merda não volta? É o que a merda não volta? É o que a merda não volta, a merda não volta, a merda não volta É o que a merda não volta, é o que a merda não volta É o que a merda não volta, a merda não volta, a merda não volta Explosives Turn your radio up Explosives Turn your radio up IN. É incomparável. É insubstituível. É inteligente. É incrível. É inabdicável. É imprescindível. É inédito. É inovador. IN.